Oi gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam. A gente vai mostrar pra vocês a produção da hamburgueiria. Hoje é um sábado por aqui e a gente tava aqui preparando algumas coisas, fazendo uma faixinha, uma limpeza. E agora praticamente já estamos com tudo pronto. O Lucas só tá fazendo hambúrguer aqui agora, mas já estamos abertos. Agora são 7 horas da noite e o Lucas tá aqui, gente, ó. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Lucas tá fazendo os smash aqui, né? E é... pode ser que não saia pedido agora, né? Então a gente vai meio que ir fazendo algumas coisas durante a noite mesmo, né? Pra ganhar tempo. Aí por aqui tá tudo certo, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, a chapa aqui tá tudo limpo também. O Lucas aqui fazendo smash. Aqui também, ó, tá tudo certo. Aqui, gente, o gulmer, ó, tudo certo. Tá aberto. Aí aqui tem uma loucinha pra lavar, que eu vou lavar daqui a pouco, que o Lucas acabou de fazer a maionese. Daí ele foi fazer o hambúrguer, daí eu venho aqui, lavo a louça. E é isso, tudo nos conformes. É só esperar, né? Saiu o primeiro pedido. E já iniciamos aqui a nossa noite com o pedido na comanda. Acabou de sair dois smash salada, tá, pessoal? Então já coloquei aqui na nossa chapa. Coloquei aqui os dois smash, daqui a pouco eu vou esmechar. E coloquei o nosso pão pra fazer aquela crostinha, né? Pra ele não murchar. Então aqui eu já deixei a nossa mesa preparada. E vamos ver como é que vai ser a nossa noite de vendas hoje, né? Tô esperançoso, vamos ver se a gente vende bem. E é isso, pessoal. Como vocês sabem, né? Essa semana foi uma semana que teve feriado. A gente acabou perdendo praticamente um dia de vendas, porque acabou o hambúrguer. E daí no outro a gente comprou uma boa quantidade de hambúrguer, mas acabou não vendendo tão bem. Então hoje vamos ver quanto que vende, se vender bem, se vender mais ou menos, né? Já vai ser aí legal. Então vamos acompanhar com nós aí a nossa produção. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos com nós. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vou atualizar vocês aqui, porque já saíram mais alguns pedidos. Depois daquele primeiro pedido, saiu mais um pedido no iFood aqui. Um pedido muito bom, de quase 130 reais. Foram dois hambúrguer salada, né? De 160 gramas. Um smash salada e um Doritos bacon. Então eu já finalizei. E agora acabou de sair um outro pedido, entrega parceira. Então eu vou preparar rapidinho, que é o pedido da nossa seguidora aí do canal, a Beatriz, né? Que ela pede aí um clássico com adicional de bacon, que é sensacional aí essa combinação. E eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês também. Tchau, tchau. 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 Saiu mais um pedido agora, gente, do iFood. Então agora nós temos dois pedidos em comanda. Na verdade, esse outro pedido aqui, ó, ele tá pronto, só que vai sair junto com aquele outro. Aí a gente deixa aqui na estufa de batata, pra manter a temperatura. Daqui a pouco o motobye tá aqui também, né? É, enquanto o meu irmão foi fazer essa entrega, que era um pouco longe, já tem mais um pedido aqui e eu tô preparando mais um, então ele já sai com esses dois. E o iFood já é o terceiro pedido Essa noite do iFood Parece que ele está começando a engajar melhor Mas eu também fiz O anúncio pago do iFood Que tem a opção E depois eu vou ver se foi isso o resultado Que trouxe mais venda pra gente essa semana Se continuar saindo Já está aí a explicação Daí vale a pena utilizar essa forma Que eles polivizam lá Que eles te dão mais visita Então a tua loja aparece lá no topo Do cardápio, mas você tem que pagar Se não me engano foi R$99 Por mais de 300 visitas No cardápio Então isso se converter vale a pena Então o Lucas está fazendo aqui Em segundo pedido É um Katy Perry Bacon e um Doritos Bacon E hoje o iFood resolveu tocar por aqui Acho que já é o quarto ou quinto pedido Que a gente está fazendo do iFood Saiu mais um pedido agora E agora são exatamente 9h30 Agora praticamente 9h20 Saiu agora mais um pedido do iFood Com dois Smash e uma Coca E eu já vou preparar ele aqui agora E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Galera, passando aqui pra finalizar o vídeo. A gente espera muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa muito o like, que ajuda muito a gente aqui na divulgação. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, gente, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. E aí E aí